Já amanheceu no bar, dos motivos eu não lembro mais Você dormiu no outro quarto e a droga já não sinto mais A gente fala que bagunça, bagunça é o que me distrai Vomitando poesia, não quero mais, escrevo mais Cada linha me despeço, te escuto ou me escuto mais Se eu faço o que eu quero, pra onde essa vida vai? A gente mente o tempo todo, a ilusão nos satisfaz Fujo sempre do espelho, ele me cobra um pouco mais E eu não quero ter razão Só me leva no coração E não me importo com o que vejo Eu se acordo com o seu beijo Vem, me prende, sou seu refém Então vem, me prende, sou seu refém Já amanheceu no bar, dos motivos eu não lembro mais Você dormiu no outro quarto e a droga já não sinto mais A gente fala que bagunça, bagunça é o que me distrai Vomitando poesia, não quero mais, escrevo mais Cada linha me despeço, te escuto ou me escuto mais Se eu faço o que eu quero, pra onde essa vida vai? A gente mente o tempo todo, a ilusão nos satisfaz Fujo sempre do espelho, ele me cobra um pouco mais E eu não quero ter razão Só me leva no coração E não me importo com o que vejo Se acordo com o seu beijo Então vem, me prende, sou seu refém 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 A CIDADE NO BRASIL